Você já deve saber que o dólar está muito mais caro. Há 10 anos não havia subido tanto. Quem vai viajar para o exterior já sente no bolso o reajuste. E quem vai às compras nos supermercados também. Os Estados Unidos é o destino da família da Abisai nas próximas férias. Tudo foi comprado com antecedência, só que fazer compras vai sair mais caro devido à alta do dólar. Lá as coisas estão em baixa na realidade. Os Estados Unidos estão vivendo um momento muito bom, então a inflação está bem em baixa. Mas de qualquer maneira, como o dólar a gente comprou a R$ 2,60, R$ 2,65 há uns 5 meses atrás, quer dizer, isso acaba afetando as compras também. Mesmo assim não vai atrapalhar a viagem. Não, a gente vai. Vai porque vale a pena. A cotação do dólar teve mais um dia de alta e fechou acima de R$ 2,83, o maior patamar em 10 anos. Um aumento de 2,12%. Mas este é o valor comercial. Para o turismo, é ainda maior. Hoje, nesse momento, nós estamos vendendo a R$ 2,99. Sobre esse valor se acresce 0,38 de IOF. Ele sai a R$ 3,00. Seu Barros programou a viagem para o Panamá e, na hora de trocar o dinheiro, sentiu o reajuste. Gostaria de esperar mais porque não está valendo muito a pena, né? Porque você pega um dólar que estava a R$ 2,30 com dois meses e, de repente, chega com um dólar a R$ 2,85. Então, não poderia valer muito a pena, mas, infelizmente, com passagens compradas, já não podia como adiar. A gente vai fazer a compra ao preço de R$ 3,00 e dois meses. Mas não é só quem vai viajar que deve sentir o aumento. Muitos produtos comercializados aqui no Brasil são importados e, por isso, devem ficar mais caros. É bem provável que reflita mesmo porque, querendo ou não, a gente compra esse produto com um valor mais agregado, um valor maior. Isso afeta tanto no frete como, inconsequentemente, no bolso do cliente. Temos que repassar porque não tem para onde a gente correr. O aumento dos produtos importados chega a 30%. Alguns tipos de feijão, por exemplo, terão reajuste. A farinha de trigo vai subir de R$ 2,79 para R$ 3,60. Notícia ruim para o consumidor. Eu não acho bom, né? O bom é os preços estabilizarem, né? Ou então diminuir. Com o preço alto da farinha, o pão também deve sofrer reajuste. Apesar disso, o pãozinho de cada dia não pode faltar na mesa. Mesmo o pãozinho ficando mais caro, o trigo, a gente tem que comprar. Não pode ficar sem ele. O dólar fechou hoje em R$ 2,82. O DETRAN vai intensificar a fiscalização de trânsito neste carnaval. Um disque Pilek será disponibilizado e pequenos bafômetros também vão ser distribuídos. A operação vai ter fiscalização e ações educativas. Voluntários da Associação dos Deficientes do Amazonas vão ajudar a conscientizar os motoristas sobre o perigo que é dirigir bêbado. Eles foram vítimas de acidentes de trânsito. Não vá beber porque a bebida no trânsito é muito pior do que qualquer outro acidente. E a bebida causa tanta dor, tanto trauma e tanto prejuízo que é irreversível às vezes, e a grande maioria das vezes, porque as pessoas morrem. E quando não morrem, ficam com sequelas para o resto da sua vida. O DETRAN também vai disponibilizar o disque Pilek. Voluntários do Sindicato dos Condutores de Ambulância vão estar a postos e os atendimentos podem ser feitos pelo telefone 3642-6708. Nós vamos estar na cabeceira da ponte, no centro de operações, com dois veículos à disposição daquele que precisar. O próprio dono do estabelecimento, precisando, aciona ao ver a pessoa sem condições de dirigir, aciona e a gente vai até lá recolhendo essa pessoa, ou seja, dando uma carona solidária para ela. 50 mil kits com material educativo serão distribuídos e 20 mil pequenos bafômetros individuais e digitais. Para que o folião, ele possa, ele mesmo, fazer o seu teste e ver que ele não está em condições de dirigir. Que ele passe o volante para outra pessoa, que ele vá de táxi, porque é muito comum na lei seca, aquela desculpa, eu bebi só uma latinha, eu bebi só um soco, mas a tolerância é zero. A operação, que começou hoje, vai até a quarta-feira de cinzas. E esta noite já tem desfile no Sambódromo de Manaus, as escolas de samba do Grupo de Acesso desfilam hoje. Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira. Laila, como é que está a programação dos desfiles? Marcela, a programação inicia hoje aqui, às 9 horas da noite. E a primeira escola a entrar na avenida é a Mocidade Independente do Coroado, com o tema Trajetória da Mulher até a capa da Playboy. Nós estamos aqui na área da concentração e já é possível ver o carro alegórico de algumas escolas, entre eles a do Leões do Barão Açú, que é a segunda escola a entrar na avenida. Ao todo, são cinco escolas. Amanhã, continua o desfile das escolas do Grupo de Acesso e no sábado é a vez do Grupo Especial. Marcela, vale lembrar que o trânsito aqui em torno do Sambódromo vai estar interditado. A Avenida Pedro Teixeira, a Alameda do Samba e a Lóris Cordovil vão estar com o trânsito bloqueado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira, falando ao vivo do Sambódromo de Manaus. Bom, e a gente mostra agora como é a rotina das musas do carnaval antes delas entrarem na avenida. A preparação não é nada fácil. Fomos conhecer um pouco do dia a dia da vida e da preparação da musa da Escola de Samba da Reino Unido. Comecei como passista na ala da Reino Unido e sempre gostei de dança. Na verdade, eu danço desde meus 14 anos de idade. Logo, descobrimos um pouco dos gostos da morena que é apaixonada por bichos de estimação. São três cachorros, mas Joy é o xodó da casa. Com uma vida simples, a musa também tem obrigações com os afazeres domésticos. Durante a semana, nós voltamos à realidade. O conto de fadas é só nos finais de semana. Formada em Educação Física e Personal Trainer, Josiane ama o carnaval. Ao preparada para mais um dia de treino, Josiane toma os suplementos para aguentar a rotina. São três vitaminas todos os dias. Mais de uma hora de treino para deixar tudo em cima e aguentar o desfile na avenida. Eu sou Vanessa Lima, sou madrinha de bateria da Andanças de Ciganos. Vanessa mora neste apartamento na Zona Norte aqui da cidade. Formada em marketing, ela divide o tempo entre os ensaios e o trabalho. Ela está de volta ao carnaval depois de três anos, afastada por problemas pessoais. O retorno à avenida é encarado como uma terapia. Uma depressão e alguma coisa. Aí já começa a rolar uma bateria, aí muda tudo, né? Depois é hora de mudar de roupa e preparar a alimentação. Vanessa também é adepta da suplementação antes da academia para o treino. Ela convidou a musa da Andanças de Cigano, Raíssa Santos. Uma leve caminhada até a academia, alongamento e aí sim, queimar calorias. A academia, ela é o essencial em termos do carnaval. E dá todo aquele gás, tudo aquilo que a gente precisa na hora. Por aqui elas ficam cerca de uma hora diariamente. E depois de termos conhecido um pouco da intimidade e da vida das musas do carnaval e de uma das madrinhas de bateria, agora é só hora de esperar o dia do desfile. Mas antes disso, tem ensaio na quadra da Escola de Samba da Andanças de Cigano. Vanessa e parceria mostram que estão preparadas para o desfile. O desfile das Escolas de Samba de Manaus será neste sábado. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Você fica agora com imagens do Sambódromo de Manaus. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho